Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo, precisa mais Caio do que isso, para dizermos que teremos um grande jogo de futebol. Não, fantástico, boa tarde Galvão, jogaço, pelas camisas, pelos jogadores envolvidos e pelo futebol apresentado até aqui. Muito bem, autoriza o árbitro, começa o jogo, jogo de gente grande. Em cima do lance o juiz mandou seguir. Escova o lançamento. E já está batendo para o lado onde o bico da chuteira está apontando. E na hora que começa a colocar volume, começa a ocupar o campo de ataque, começa a criar chance e fica difícil de segurar. Vem tocando. Vem cruzamento, vem bola na área. Aí lançamento. E tome lançamento. Chegou firme, chegou por baixo, chegou na bola. E tome lançamento. Olha a chance. Já está marcado o impedimento. Lá de para frente de qualquer maneira. A bola meio rifada. Parte com ela. Acabou marcando a falta por ali. O lançamento mais comprido. Bateu. O goleirão defendeu. O goleirão defendeu. E o goleirão defendeu. E a chance. Tá do goleirão. Tá do goleão. O goleão. Goal! Faz o primeiro gol. O jogo vai incendiar. Vai ganhando por um a zero. A bomba! Tome bola pra frente. Arriscou a bomba! Olha, se você gosta de bom futebol, tá curtindo. Se você gosta de torcer, tá sofrendo, mas tá curtindo. Pra quem gosta de futebol, é um espetáculo. E aí ela altera a bomba! Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Vivo! Venha para o 4G mais rápido do Brasil. E vem tocando. Bateu! O goleirão defendeu. O lançamento. Desenfriada de bola na frente. Daí é sempre perigoso! A bomba! A bomba! A pita! Final do primeiro tempo. E autoriza o árbitro. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Lançamento na frente. A ótima enfiada de bola na esquerda. Isso pode, Arnaldo? Tá certo o árbitro. Que arranca o escanteio. Que arranca o escanteio. Por ali. Cartão amarelo. Escova o lançamento. Puxa o escanteio. Puxa mais atrás. Arriscou a bomba! Ele faz sempre bem a inversão de jogada. Inverte. Por baixo foi na bola. Deu o bote. Cortou. De forma limpa. Ele é perigoso! Partiu pela direita. Ele fez o toque. Consegue o escanteio. O juiz marcou a falta. Ele deu o cartão amarelo, né? Deu. 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 Escolou o lançamento. Vai tentar ser mais rápido de ataque. Mais objetivo. Espirou o taco ali. Quando bateu na bola. Faltou giz no taco. Para quem joga se luta. E vem a alteração aí. O Nanal deixou o pé ali, hein? Balanço normal, né? Falta de jogo. Não, houve falta sim. Sim, mas falta de jogo. Exato, exatamente. A ótima enfiada de bola na esquerda. Faz ótima inversão de jogada. Bateu. Aponta o centro do campo, o senhor Ovilho Rategami. E eu já vou aqui agradecendo ao carinho de todos. Já vou agradecendo a audiência. Milhões e milhões de brasileiros que curteu.